Olá, eu queria agradecer a presença de todos, a audiência de todos, me apresentar, sou Caio Magdi, diretor-presidente do Instituto Etos, eu quero também fazer a minha autodescrição, eu sou um homem cisgênero, branco, idoso, com cabelos grisalhos, barba grisalha, uso óculos, o meu fundo de tela é um fundo de tela do Etos, com a logomarca do Etos, com as nossas cores, com a nossa marca, e eu queria novamente reiterar os agradecimentos a todos e todas e todos que participaram, que estão participando da construção da 6ª Conferência Brasileira de Mudanças do Clima. Chegamos nessa edição de uma maneira muito especial, chegamos nessa edição com apoio e co-realização do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e do Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima, fórum esse que foi revitalizado, está sendo reeditado no governo atual do presidente Lula. Queria destacar novamente, porque essa é uma questão fundamental para a CBMC, ela é um espaço de diálogo que reúne organizações não-governamentais, movimentos sociais, comunidades tradicionais, governos subnacionais, pesquisadores, acadêmicos, o setor público e privado, para que a gente possa avançar em discussões e compromissos essenciais no enfrentamento da emergência climática por parte de uma agenda climática brasileira e global. Nós começamos a primeira Conferência Brasileira de Mudanças do Clima, aconteceu em 2019 e aconteceu a partir do momento que o governo brasileiro, daquele momento, governo anterior, cancelou a realização da COP do Clima no Brasil em 2019, prevista para acontecer no Brasil em 2019. A partir daí, um conjunto de organizações, o ETS fez parte desde o início desse processo, iniciou um espaço de diálogo, iniciou uma discussão para manter viva as reflexões e as questões que envolvem a nossa agenda, a Agenda Brasil, interna e globalmente no enfrentamento das mudanças no clima. A edição de 2019 aconteceu na cidade de Recife, foi muito importante aquele primeiro momento porque houve a adesão de todos os governos da região Nordeste e de alguns governos da região Sul e Sudeste e, naquele momento, nós construímos um posicionamento muito importante, a declaração do Recife está à disposição de todos e de todas no nosso site, no site da Conferência Brasileira de Mudanças do Clima, que é um documento que apresentou compromissos para os diversos setores da sociedade de engajamento com uma agenda alinhada aos objetivos do Acordo de Paris e aos nossos compromissos assumidos em 2015 na nossa NDC, no nosso compromisso concreto e efetivado no Acordo de Paris. Fizemos, então, uma mobilização muito grande para essa primeira conferência, aconteceram atividades descentralizadas na cidade de Recife e trouxeram todos esses parceiros e essas organizações nessa edição, a edição pioneira, a edição que inicia a Conferência Brasileira de Mudanças do Clima. Em 2020, tivemos que superar o desafio da pandemia para manter a conferência. Então, ela foi totalmente adaptada a uma versão virtual, conseguiu reunir novamente todo o grupo de co-realizadores engajado nessa agenda de enfrentamento à mudança do clima e, trazendo o contexto da pandemia, que evidenciou uma fragilidade do sistema atual frente aos desastres e impactos ambientais. Ao mesmo tempo, tivemos uma presença incrível e superimportante em todos os canais de comunicação, YouTube e outros canais pelos quais a conferência foi transmitida. Então, essa segunda versão trouxe um modo novo de fazer a conferência, mas garantiu uma presença fundamental de todos os segmentos e todos os parceiros nesse processo. Na edição de 2021, a gente conseguiu avançar também e continuamos mantendo essa agenda construída virtualmente. Nós tínhamos passado seis anos da assinatura do Acordo de Paris e a COP26 acabou marcando uma importante submissão de uma nova contribuição nacionalmente determinada, mais ambiciosa. Essa era a nossa expectativa, mas houve um protagonismo dos governos subnacionais na COP26 de uma maneira muito importante. Pela primeira vez, os governos subnacionais, estaduais e municipais atuam de uma maneira conjunta, não a COP26, superando o descaso e o desprezo e o negacionismo do governo anterior. A sociedade civil, o setor empresarial, avançou e se propôs a manter o cumprimento e o compromisso apontado no Acordo de Paris. Já tínhamos uma discussão muito séria sobre a possibilidade de não atingirmos o objetivo de ficarmos abaixo de um grau e meio de graus céssicos até o final desse século. Isso era absolutamente cada vez mais colocado em risco e essas discussões permearam a diversidade de propostas que a terceira CBMC trouxe. Nós tivemos 170 palestrantes, 35 organizações co-realizadoras, 40 atividades online e milhares de visualizações no canal do YouTube do Etos e dos nossos parceiros. Então, essa foi uma questão importante. Desdobramos a Conferência Brasileira de Mudança do Clime 21 também para uma virada sustentável em São Paulo, que trouxe essa agenda e de uma maneira também virtual. Em 1922, o desafio se colocou especialmente pelo período estratégico eleitoral que trazia a possibilidade e a oportunidade de debatermos o avanço e a manutenção de uma gestão pública cada vez mais comprometida com os nossos compromissos internacionais e nacionais. Então, fizemos um processo de construção de uma publicação que tem o nome dela Diretrizes para uma Ação e Amissão Climática. O documento traz 15 pontos centrais que um grupo de co-realizadores indicam como urgentes para o enfrentamento da emergência climática e a implementação, ao mesmo tempo, que dê atenção forte aos impactos sociais que a mudança do clima traz. De uma maneira muito clara, nessa terceira edição, a gente trouxe, nessa quarta edição, a gente trouxe uma visão cada vez mais dos impactos socioambientais do ponto de vista da emergência climática. Portanto, fizemos debates, debates com processos de discussão sobre as perspectivas com relação ao futuro, na medida em que em 1922 a gente estava no meio de um processo eleitoral, tivemos dois momentos presenciais importantes, apesar de ter feito virtuais também. A CBMC participou em Terói e Recife, organizou as suas atividades e participou do Brasil Climate Action Hub na 27ª Conferência das Partes em Charmão Shake, no Egito. Então, as diretivas que a gente colocou para essa COP, a COP 27, como produto da quarta CBMC, foi um novo governo, o Brasil de volta ao jogo climático, porque acontece a COP no Egito após os resultados eleitorais, no qual o presidente Lula sai vencedor. Então, era a perspectiva concreta de termos um novo governo e de volta à agenda de enfrentamento das mudanças do clima. A quinta edição, em 2023, nós trouxemos como tema da quinta Conferência Brasileira de Mudanças do Clima, o Clima no Centro e Descentralizado, Protagonismo Social e a Retomada da Ação Climática Brasileira. 2023 é a retomada de todas as políticas, avanço nas políticas, inovação nas políticas, especialmente no processo de revisão e atualização do plano clima. Ela aconteceu em Natal e foi muito importante a gente conseguir retomar o diálogo já naquele momento com lideranças e gestores do Ministério do Meio Ambiente, com a liderança do Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima, que o Sérgio Xavier havia já assumido, portanto, a Conferência foi absolutamente fundamental e aconteceu em Natal, uma etapa exclusiva, porque a gente fez em outros momentos o temário, a temática da Conferência se desdobrou também nas cidades do Rio de Janeiro, Belém e São Paulo, durante a Conferência do Etos e alguns painéis. Então, foi muito importante marcar a posição em Natal da retomada de um diálogo desses co-realizadores, dos governos subnacionais, com a gestão federativa, com a gestão do MMA e com a reconstrução do Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima. Portanto, essa é a experiência que a gente tem acumulada para chegar agora em 2024 e estarmos diante de uma agenda que se retoma de uma maneira muito clara, que tem como eixo fundamental a justiça climática, direitos humanos e combate ao racismo ambiental, o engajamento e a participação social para sua implementação, aliança entre clima e sócio-biodiversidade. Aliás, esse ano é extremamente propício para isso, porque a gente acabou de ter a cópia da biodiversidade em Bogotá, na Colômbia, e agora a gente vai ter a cópia em Baku com agenda especialmente voltada para a retomada das negociações e a efetividade dos investimentos globais, especialmente nos países do norte, nas economias e nas políticas dos países do sul para o enfrentamento das mudanças do clima. Talvez, dessa vez, a gente consiga trazer de volta para a mesa um tostão dos 100 bilhões de dólares que foram anunciados em Copenhague em 2009. Essa é a expectativa de avançar no financiamento. E a gente tem pela frente, e eu quero aqui encerrar a minha contribuição, na abertura dessas quatro, dessa sequência de quatro painéis que teremos na sexta Conferência Brasileira de Mudanças do Clima. Esse agora é que vai começar, nesse momento, que é sobre a COP29, portanto, é trazer as perspectivas do Brasil e a agenda fundamental que será ativada na COP29, que está em torno das questões do financiamento com relação ao investimento em políticas de enfrentamento das mudanças do clima globais. Depois, a gente vai ter um outro painel que traz a COP30, quer dizer, o papel do Brasil na COP30, além de sediar, além de presidir, quais são as nossas perspectivas, as nossas ambições com a COP30. Trazer também, num terceiro painel, o plano clima, quais são as revisões que estamos fazendo, como é que a gente está fazendo hoje a distribuição e a organização setorial dos compromissos do setor privado, do setor empresarial, do setor produtivo com relação às nossas metas e apresentar, concretamente, uma NDC mais ambiciosa. E, por fim, um painel que avança e abre uma nova discussão, uma nova reflexão, que é a necessidade de monitorar os compromissos por meio de uma estratégia que faça um balanço geral ético dos compromissos que cada país e cada nação tem assumido com o enfrentamento das mudanças do clima e com a possibilidade de mantermos o país, o planeta, ainda sob o controle do aumento do aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius. Desejo a todos, a todas, ótimos painéis, uma ótima discussão e que a gente possa ter, como saldo dessa sexta conferência brasileira de mudanças do clima, um passo adiante na governança desse processo no Brasil, trazendo o Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima como um ator fundamental, protagonista desse processo, que organiza os diálogos entre, também, como nós fizemos durante a conferência toda, entre governos subnacionais, sociedade civil, movimentos sociais, academia, e a volta fundamental das políticas traçadas pelo governo federal, pelo governo do presidente Lula, com relação às políticas efetivas do Ministério do Meio Ambiente. Obrigado e uma boa conferência, uma boa sexta conferência a todos nós. Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui na sexta conferência brasileira de mudança do clima, um evento organizado e proposto pelo Instituto Duetos, juntamente com suas parcerias. Eu sou Marina Meloni, vou estar hoje na mediação, juntamente com vocês, e também como debatedora, respondendo a alguns questionamentos trazidos, pensando na temática do nosso painel de hoje, e também teremos outros painéis abordando outros assuntos de extrema importância para a gente entender o contexto da mudança do clima, a crise climática que a gente vem enfrentando, tanto como uma problemática global, e principalmente no nosso contexto, como sociedade brasileira. Hoje, nós iremos falar sobre a COP29, decifrando as negociações e caminhos para o Brasil. Haja vista que, no mês de novembro, teremos o evento que vai acontecer no Azerbaijão, e temos essa grande mobilização mundial, líderes mundiais se organizando para entender quais serão os direcionamentos a serem tomados acerca do clima, da economia também. Então, vou iniciar esse nosso painel com a abertura apresentando os nossos debatedores, começando pelo embaixador André Aranha Correia do Lago. André é bacharel em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e entrou na carreira diplomática em 1982. Na Secretaria de Estado, em Brasília, exerceu funções nas áreas de organismos internacionais, promoção comercial, cerimonial e energia. No exterior, serviu nas embaixadas, em Madri, Praga, Washington, em Buenos Aires, e na missão junto à União Europeia, em Bruxelas. Tem trabalhado com temas de desenvolvimento sustentável desde 2001. Foi diretor do Departamento de Energia e do Departamento de Meio Ambiente, período em que foi o negociador-chefe do Brasil para a mudança do clima, para Rio+, 20. Também foi embaixador no Japão, na Índia e, cumulativamente, no Butão. Desde março de 2023, é o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente no Ministério das Relações Exteriores. Nós também contamos com a presença da deputada Marina Elô, formada em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, é deputada estadual em São Paulo pela Rede Sustentabilidade. Tem como pautas prioritárias a infância, meio ambiente, desenvolvimento sustentável e direitos humanos, além da vida segura de mulheres e meninas. É mãe do Martim e da Lara, entusiasta da política baseada no diálogo, transparência e participação, além de ser autora de 11 leis no Estado de São Paulo. E só abrindo um parênteses hoje, a nossa mesa está composta por três marinas, então eu vou apresentar também a Marina Esteves Bergueiro, bacharel em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social na Universidade de São Paulo. Foi coordenadora de projetos em Clima e Meio Ambiente do Instituto Eto de Empresas e Responsabilidade Social e é conselheira do Instituto do Clima para a Promoção de Justiça Climática, atualmente pesquisadora no Programa de Política e Economia Ambiental na Fundação Getúlio Vargas. Agora eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Marina Meloni, eu sou fundadora e sócia-diretora da MINA Energia Solar e Sustentabilidade. Sou formada em Geologia pelo UFRJ, pós-graduada em Análise de Impacto Ambiental e também atuo como palestrante articuladora ambiental no Instituto do Clima, que quem me trouxe até aqui hoje, devido à nossa parceria com a Etos, além da Rede Afroambiental, também atuo na diretoria da Associação Brasileira de Mulheres das Geosciências, no Grupo Yangui de Geoscientistas Negros e como pesquisadora de Relações Étnico-Raciais e de Gênero pelo Negrex na UFRJ. Bom, o objetivo do nosso painel hoje é estar discutindo sobre a COP29. Nesse momento, no mês de novembro, onde as COPs acontecem, o mundo está mobilizado para ir até o Azerbaijão discutir sobre os encaminhamentos das questões climáticas, trazendo cada líder das organizações, trazendo as suas pautas e seus interesses internos também. Hoje, no nosso painel, nós vamos falar sobre como decifrar, decifrando as negociações e o caminho para o Brasil, fornecendo o panorama das discussões na COP29 e suas implicações para o Brasil, abordando temas como financiamento climático, adaptação, mitigação e justiça climática. A nossa proposta é preparar vocês, o público, a nós debatedores também, como especialistas e engajadores no tema, para participação ativa nas políticas climáticas globais e garantir que as necessidades das comunidades vulneráveis brasileiras estejam representadas. Bom, dando prosseguimento, primeiramente, eu trago uma provocação ao senhor André Aranha, nosso embaixador. Gostaria que o senhor desse as boas-vindas e comentasse algumas atualizações sobre a COP29, as principais negociações que estão acontecendo previamente ao evento e a visão e as expectativas do Ministério sobre a conferência. muito obrigado, grande alegria estar aqui com vocês. Lamento não me chamar Marino, mas eu vou tentar estar aí. Hoje o meu dia começou com a Marina Silva, numa reunião, e depois dessa reunião recebo minha nova funcionária que se chama Marina Pitella. Então, tem alguma coisa por trás disso tudo. Então, vou tentar interpretar. É o seguinte, agradeço muitíssimo o convite, é da maior importância, eu acho, nós mantemos esse diálogo muito intenso com vocês. Eu acho que a participação da sociedade civil, e o interesse da sociedade civil teve um papel incrível em várias fases da questão da mudança do clima, e, naturalmente, às vésperas do Brasil, assumir a presidência prospectiva, quer dizer, nós assumimos, depois de Baku, é o que se chama presidência futura, então a gente passa o ano de 25, com a presidência futura da COP, a gente só assume a COP no dia que abre Belém, e a gente tem a presidência durante todo o ano de 2026. Então, é uma coisa meio estranha, aliás, da COP, que você só assume no próprio dia que abre a conferência. e comentar um pouco as provocações que você me fez, que foram muito moderadas, eu agradeço, mas os assuntos são múltiplos, porque a questão da mudança do clima, vocês não lembram, por serem todos muito jovens, mas começou basicamente com uma inquietude científica, que foi transmitida às Nações Unidas, as Nações Unidas provocaram os primeiros debates, criaram o IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, de cientistas, e, a partir daí, os países começaram a negociar a Convenção do Clima, que foi assinada no Rio de Janeiro em 1992. E vocês, para vocês imaginarem que, em 1992, se hoje nós ainda temos pessoas que não acreditam na mudança do clima, vocês imaginem, em 1992, quando essa convenção foi assinada, em que até os jornais mais avançados, revistas mais avançadas, diziam, pô, não está meio cedo para a gente ter uma coisa sobre mudança do clima, não tem tanta certeza científica assim, mas foi graças a essa convenção que aumentou enormemente o conhecimento sobre mudança do clima, que todos os governos do mundo tiveram que se organizar para responder às informações que o fato de você entrar na Convenção do Clima, de você ser membro da convenção, você ter que poder responder, você poder corresponder a tudo, todas as informações que se tornaram necessárias e que permitem que hoje todos os países do mundo tenham uma certa capacidade de entender de que maneira eles devem reager à mudança do clima. E a mudança do clima, então, começou como uma coisa científica, continuou como uma coisa governamental um pouco burocrática, mas, sobretudo, com o apoio da sociedade civil, se tornou também uma grande cobrança dos governos, do que eles, pelo menos, precisavam relatar o que eles estavam fazendo nos seus países sobre isso. Pouco a pouco, um setor, setores do empresariado se deram conta que havia dimensões que poderiam abrir oportunidades, outros setores do empresariado começaram a achar que essa agenda era uma grande ameaça para certas atividades econômicas, que, de fato, é e é para todos os países do mundo, ou seja, não é apenas países em desenvolvimento, são países como a Alemanha, países como os Estados Unidos, a Itália, ou países em desenvolvimento como o Brasil, a África do Sul. Esse debate sobre o dano do clima criou desafios imensos para todos os países de adaptarem a sua economia para evitar que a mudança do clima tivesse as piores consequências. Com a passagem dos anos, que, se vocês quiserem, a gente pode até falar sobre isso, mas com a passagem dos anos, nós tivemos a tentativa do protocolo de Kyoto, depois do protocolo de Kyoto não foi adiante, e tivemos o acordo de Paris, que vai fazer dez anos em Belém, Belém do Pará no ano que vem. Então, o acordo de Paris deu uma nova vida, digamos, à Convenção do Clima e permitiu que todos os países pudessem participar de uma maneira mais intensa, porque foi o retorno dos Estados Unidos às negociações, mas, de uma certa forma, também, todos os países participam de forma voluntária. Então, às vezes, há uma grande frustração de que a Convenção do Clima e o Acordo de Paris não são mais duros com os países, mas a verdade é que é um acordo assinado e negociado pelos países e que, naturalmente, buscam formas de poder eventualmente superar as dificuldades, inclusive de cumprimento do que há dentro dessas conversões. Mas o fato é que, com o tempo, a mudança do clima se tornou não só um elemento essencial para a economia, ou seja, a questão dos fósseis é a coisa mais evidente. Para vocês pensarem que um país como a África do Sul hoje ainda depende mais de 80% de cardão para a sua energia. Então, vocês imaginam o que significa isso de investimento para um país em desenvolvimento de se afastar desse tipo de energia. Um desafio completamente diferente para o Brasil, onde o maior desafio é o desmatamento, que ainda bem tem diminuído de maneira significativa, mas todos os setores da economia brasileira têm que se adaptar e, de certa forma, vocês veem hoje um governo em que há uma grande liderança do Ministério da Fazenda com o Plano de Transformação Ecológica e que entendeu que essa agenda oferece oportunidades particularmente excepcionais para um país como o Brasil. A sociedade civil continuou extremamente ativa, cobrando cada vez mais também o que a gente pode chamar de justiça climática, que é uma consideração de que o combate à mudança do clima não pode piorar a vida das pessoas, não pode tornar mais cara a energia, não pode tornar mais difícil a busca de empregos. Então, esse debate também que nós expandimos bastante este ano dentro do G20 no Brasil. Mas, com relação à COP29 em si, o tema principal da COP será a questão financeira. Como vocês lembram, no ano passado, na COP28, o grande tema era o balanço de oito anos de Paris, o balanço de oito anos que ia dizer será que nós avançamos, será que está funcionando o Acordo de Paris, o que nós temos que fazer para a sua evolução. E as conclusões são, como sabemos muito bem, que nós ainda estamos longe do que temos que fazer, quer dizer, se o nosso objetivo é 1,5, evitar que a temperatura aumente acima de 1,5, nós estamos, na verdade, a caminho de 2,7, segundo os dados da ONU, segundo o conhecimento científico mais próximo. Mas eu, como sou um eterno otimista, posso dizer a vocês que também a conclusão é de que se não tivesse tido o Acordo de Paris, nós provavelmente estaríamos a caminho de 4 graus. Então, falta, ainda falta muito o que fazer e o Brasil, como se ofereceu para a COP do ano que vem, o Brasil está liderando o grupo de países não só para manter o 1,5 graus como a referência, mas também de criar toda uma diplomacia em torno de estímulos para que os países apresentem suas NDCs de forma mais ambiciosa. Só que este ano, as NDCs é para o ano que vem, os países podem apresentar a partir de agora até fevereiro. Então, para que as NDCs sejam mais ambiciosas em muitos países em desenvolvimento, a questão financeira é absolutamente chave, porque para um país em desenvolvimento, a gente vê que até um país como o Brasil, que é um dos países do G20, é uma das maiores economias em desenvolvimento do mundo, um país que já tem instituições extremamente avançadas e um governo bem estruturado, vocês têm visto o debate em torno do orçamento, o debate em torno dos gastos de governo. Então, vocês imaginam em países menos organizados, tem menos opções do que o Brasil, você conseguir integrar o combate à mudança do clima, há dificuldades do dia a dia de pagamento de salário, pagamento de hospital, pagamento de escolas. Então, a questão financeira é absolutamente chave. E o que a gente vai debater na COP29 é a questão da nova ambição de recursos financeiros para que os países em desenvolvimento possam reduzir suas emissões. e, como vocês lembram, havia um compromisso dos países envolvidos de transferir 100 bilhões de dólares por ano de 2020 a 2025 e agora o que a gente vai decidir em Bacu é quais vão ser as condições dessa próxima etapa. Se vai ser em cinco anos e tudo está em discussão, mas também não só o valor, mas muitos estão querendo que se levam em consideração outras dimensões de financiamento como a parte privada, etc., mas, como vocês sabem, a posição do Brasil e da maioria esmagadora dos países em desenvolvimento é que esses recursos devem vir dos países envolvidos de forma concessional para os países em desenvolvimento. E o fato de certos países em desenvolvimento terem progredido com relação a dez anos atrás, nove anos atrás, não diminui a importância dessa discussão ser sobre o que os países envolvidos devem conseguir para os países em desenvolvimento. Não há a menor dúvida de que países como o Brasil, como a China, até como a Índia ou como outro, também têm outras formas de recurso e o governo brasileiro tem mostrado isso de maneira muito clara da quantidade de investimento que está sendo feito, independentemente de se ter apoio dos países desenvolvidos. Então, o Brasil está tentando colocar a sua economia de forma que seja particularmente atraente para investimentos que levem em consideração a mudança do clima. Uma outra coisa importante que pode sair da COP29 são as últimas decisões sobre o famoso artigo 6. O famoso artigo 6 é o artigo no qual há a discussão de mercado de carbono e outras formas de financiamento. Então, isso está avançando de maneira talvez mais satisfatória e, evidentemente, a implementação do que foi no ano passado as decisões do tal do balanço geral, ou seja, de que maneira nós vamos realmente ajudar os países em desenvolvimento a poderem ter mais ambição nas suas NDCs. Isso tem sido uma preocupação muito grande do Brasil. Em paralelo a isso, como vocês também sabem, além da negociação dos acordos entre os países, existe uma agenda de ação, uma agenda de ação que tem se tornado cada vez mais importante, porque é onde não só os entes subnacionais, todos os entes que não negociam, governos, locais, municipalidades, etc., podem atuar e procurarem, inclusive, ambição climática, empresas também, sociedade civil, grandes temas que são levantados nessa agenda de ação que, em algum momento, esses temas migram para a negociação, foi o que aconteceu nos últimos anos de algumas ambições da agenda de ação se transformar num tema da própria negociação. Qual é a grande diferença? É que a agenda de ação, em geral, você consegue reunir vários atores ou até vários países, mas você não tem o consenso. Na negociação, as coisas têm que ser consensuadas, ou seja, todos os países têm que estar de acordo. E passa a ser legislação internacional, o país tem que cumprir com as decisões que são tomadas. Então, nós vamos trabalhar, eu acho, muito próximos da sociedade civil, como vocês sabem, há uma tradição que foi interrompida, evidentemente, no governo anterior, de presença e participação da sociedade civil nas discussões, na interação com a delegação brasileira, que vai ser mantida, evidentemente, nessa COP29, e haverá uma curiosidade pelo Brasil infinita por causa da preparação da COP30 e um grande interesse internacional sobre o que o Brasil pode trazer na COP30. Então, espero ver vários de vocês lá em Baku, e eu acredito que nós vamos poder mostrar uma coisa que é muito importante, que é um governo que está comprometido com a sua sociedade civil e a sociedade civil internacional, porque, nas últimas COPIs, isso foi visto de maneira diferente, mas eu acho que não há a menor dúvida de que o governo brasileiro quer aumentar a participação da sociedade civil e, com os vários desafios que todos vocês conhecem bem com relação a Belém do Pará, nós acreditamos que o simbolismo de nós podermos fazer uma COP na Amazônia vai superar os desafios que estão sendo levantados de infraestrutura, etc. Então, muito obrigado uma vez mais por me convidar. Nós que agradecemos, embaixador, pela sua contribuição e provocação também. eu gostei muito do contexto histórico que o senhor trouxe para a gente, que é muito importante, já que, nesse momento que vários líderes vão estar reunidos, é preciso fazer esse balanço, entender de onde saímos e o quanto a gente conseguiu avançar. E, principalmente, eu destaquei durante a sua fala que a questão financeira é a chave. a gente tem visto realmente muita movimentação, inclusive com o G20 acontecendo aqui no Brasil, né? E, quando a gente pensa na questão climática, vindo de todo esse contexto histórico, social que a gente também tem, da própria exploração do meio ambiente, dos países que, eventualmente, foram mais explorados por conta dos recursos naturais, a gente precisa repensar como ajudá-los, né? E, com isso, se o senhor tiver mais alguma contribuição, eu já vou seguir. Não, eu te agradeço muito e eu acho que essa questão do G20 é uma coisa que a gente não pode subestimar, é que o fato do Brasil estar tendo a presidência do G20, no ano que vem a gente vai ter a presidência do BRICS+, e, no final, a COP30, é um desafio muito grande de conseguir criar uma agenda coerente dos três, mas tudo voltado para fortalecer a COP30. Essa é, há uma consciência muito grande de que há uma expectativa enorme da COP30 e a COP30 tem a possibilidade também de moldar o debate no Brasil no ano que vem para que nós possamos chegar tão unidos quanto possível setor privado, setores preocupados, setores entusiasmados, mas nos darmos conta que o Brasil, no centro dessa discussão, também nos permite pensar nós mesmos do quanto nós estamos convencidos de que essa agenda pode nos inserir numa economia contemporânea que nós realmente temos muitas vantagens para poder aproveitar, sobretudo sendo uma sociedade tão diversa, uma sociedade muito aberta e também por termos instituições já bastante estabelecidas, ciência, etc., e com isso também poder apoiar muito os países em desenvolvimento que confiam mais no Brasil do que nos seus ex-colonizadores. então nós também temos um papel muito positivo a desempenhar de apoiar esses países em caminhos que nós já traçamos alguns que não deram certo, a gente tem que dizer para eles, mas ao mesmo tempo de uma liderança que eles têm que reconhecer porque a gente não pode nós mesmos nos atribuir liderança, a liderança tem que ser, tem que nos ser atribuída pelos outros. com certeza, e é um papel muito estratégico também, haja visto as nossas próprias necessidades e os desafios que a gente enfrenta internamente e está nessa posição, nessa posição de liderança, pensando nos nossos desafios particulares também. Muito obrigada novamente, com isso eu já vou pegar um gancho na sua contribuição, na sua provocação para já fazer uma pergunta à nossa deputada Marina Elô em relação ao próprio financiamento climático, sendo pauta principal da COP29, o G20 também vindo com uma proposição muito interessante e estratégica, voltando a falar, pegando o gancho da fala anterior, e a deputada Marina Elô eu faço o seguinte, questionamento, como que o Brasil pode garantir que o financiamento climático essencial para adaptação e mitigação chegue de forma efetiva às comunidades mais vulneráveis? Bom, obrigada Marina, é um prazer estar entre marinas, mas principalmente estar aqui na presença do embaixador, uma das grandes referências nacionais hoje que representa o Brasil na discussão de clima, sempre fico, aprendo muito com o senhor, embaixador, é uma honra ter o senhor junto com a gente aqui, e fico muito tranquila de ter a nossa discussão desse momento tão ímpar da nossa história do desenvolvimento e de relações internacionais na mão do senhor, junto da Marina Silva no Ministério Nacional do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, acho que a gente está vivendo uma oportunidade muito rica para o Brasil para que a gente de fato faça e tenha um papel decisivo nessa transformação de modelo mesmo de economia, de economia contemporânea e de desenvolvimento que a gente espera para a humanidade, um modelo que precisa dar conta das nossas ainda profundas desigualdades que convivem na sociedade, com a pobreza, com condições de vida, eu peço desculpas que estão chamando aqueles deputados, mas que peçam que impedem ainda condições de vidas dignas para todas as pessoas, mas que já percebeu que não é possível a gente desenvolver isso se a gente não olhar para a proteção do meio ambiente como condição de vida no planeta e está muito claro que a gente tem um desafio a nível global que o Gachandor trouxe com muita propriedade aqui um pouco a perspectiva histórica, um pouco o que que nos trouxe até aqui, quais são os próximos passos, assim como a gente tem um desafio interno, se a gente tem um desafio ainda que o financiamento seja proposto principalmente para quem mais se beneficiou até hoje desse modelo predatório da economia, quando a gente fala dos países desenvolvidos, quando a gente fala do norte global e da importância desse financiamento para o sul global, tem muito valor e a gente precisa replicar esse mesmo modelo aqui dentro, porque os recursos que estão chegando precisam chegar na mão das comunidades mais vulnerabilizadas, na mão das quilombolas indígenas, caissaras, população tradicional, mas também da população urbana que é a mais impactada pelas mudanças climáticas, a gente viu agora grandes desastres já acontecendo no Rio Grande do Sul em que a gente teve desastres sem precedentes na nossa história, aqui no estado de São Paulo a gente teve um volume de chuvas no litoral norte que nunca tinha acontecido, mais de 60 pessoas morreram, crianças ficaram seis meses sem ter aula, então a gente precisa olhar que esse recurso precisa haver do norte global o curso global que o Brasil precisa desse, a gente está prestando um serviço ambiental para o mundo ao preservar essas florestas, garantir que a gente tenha condição para manter a meta de um e meio de aumento da temperatura global, mas dentro de casa a gente também precisa olhar para essa redistribuição dos recursos para que esse financiamento permita que a gente olhe também para a desigualdade social para a pobreza do nosso país e isso pode ser feito de uma forma bastante inteligente então eu vejo que a gente tem avançado em algumas ferramentas internas e aqui no estado de São Paulo a gente tem trabalhado muito e batalhado para trazer esses processos para também serem exemplos que a gente possa discutir nesse encontro como pagamentos por serviços ambientais e pagamentos por serviços ambientais urbanos que são ferramentas em que a gente valora e realmente remunera as pessoas que estão protegendo áreas garantindo a floresta de pé ou dentro de uma perspectiva urbana por exemplo garantindo melhor reciclagem catadoras e catadores que a gente amplie o ciclo de vida do plástico que a gente possa diminuir aumentar o ciclo de vida dos aterros que hoje é um grande problema inclusive de emissão de gases de efeito estufa então a gente tem um olhar complexo para pensar que ainda que a nossa maior responsabilidade como país seja desmatamento zero e é muito bom que a gente tenha um presidente na presidência do G20 na presidência do país que reafirma constantemente o nosso compromisso com o desmatamento zero que a gente tenha visto impactos muito significativos na redução do desmatamento na Amazônia mas que a gente tem trabalhado para o desmatamento do Pantanal para o desmatamento da Caatinga para o desmatamento do Cerrado como um compromisso do país tem muitas outras modais que a gente precisa avançar para que de fato esse financiamento chegue a todas as pessoas que a gente tenha um olhar para o racismo ambiental para que realmente chegue nas pessoas que mais precisam nas comunidades tradicionais e que essa forma de fazer seja calcada por outras ferramentas de desenvolvimento e proteção ambiental que possam criar esse ambiente que seja mais vantajoso a gente preservar a nossa flora sem pé que seja mais vantajoso a gente investir na bioeconomia que seja mais vantajoso a gente pensar outras formas de destinar os nossos resíduos desenvolver incluindo pessoas nesse processo do que continuar o modelo que a gente está agora inclusive porque ele é insustentável ele não é só insustentável como uma forma de dizer bonitas e greenwashing mas de uma forma cada vez mais clara do impacto que isso tem e um país como o nosso e essa frase da Marina Silva que eu gosto muito que tem uma das suas potências econômicas o agronegócio tem o desenvolvimento e exportação de grãos como um grande tema a gente só é uma potência agrícola porque a gente é uma potência hídrica e a gente só é uma potência hídrica porque a gente é uma potência florestal então essa percepção de nossa vocação como país e nossos potenciais de desenvolvimento econômico passam por a gente valorar e valorizar o que a gente tem que é uma biodiversidade incrível uma floresta das mais importantes do mundo água uma condição de desenvolvimento que seja fácil sustentável que vai garantir as condições para o novo para a nova etapa que a gente começa agora e essa não é uma questão simples ela se desdobra em várias frentes mas o embaixador trouxe com muita propriedade que a gente vive um momento de uma grande oportunidade agora de casar a presidência do G20 com a próxima COP com o BRICS+, com essa possibilidade de propor ao mundo uma nova forma de fazer e o Brasil está bem posicionado para isso a gente precisa pressionar aqui dentro para que a gente não perca essa oportunidade e aqui no Brasil que a gente crie as condições para que esse desenvolvimento chegue de fato em todas as pessoas e aqui eu quero só fazer um finalizar minha fala conclamando os poderes subnacionais os estados os municípios todos os partidos e a sociedade civil a participarem dessa discussão quanto mais gente a gente estiver pressionando quanto mais capilaridade a gente estiver nessa discussão mais forte e estruturada a gente vai estar para que a gente possa suportar as nossas propostas nesses fóruns internacionais e a gente precisa garantir que os estados estejam fazendo essas novas ferramentas estejam desenvolvendo então aqui em São Paulo a gente teve a implementação agora de vários modelos de pagamentos por serviços ambientais muito loiais que a gente tem acompanhado vou dar um exemplo breve a gente tem muitos pescadores e comunidades caissaras aqui no nosso estado que vivem na pesca e que tem a área de proteção a época de proteção da pesca que eles recebem um salário mínimo que não dá conta é pouco e daí eles estavam cada vez mais grilando as terras e as florestas em volta tendo um impacto e esse projeto de pagamentos por serviços ambientais na hora de proteção da pesca está remunerando os nossos pescadores caissaras para eles retirarem plástico dos oceanos então essa é uma forma que parece simples mas que pode ter muita escala se a gente pensar na proteção gerando valor para quem está lá gerando valor e possibilidades de desenvolvimento econômico chegando na ponta então o meu papel agora tem sido bastante essa provocação para que os governos subnacionais governos municipais sociedade civil também pense se estruture e se responsabilize com a oportunidade que o Brasil tem para sustentar a possibilidade do Brasil ser pioneiro numa discussão mundial de um novo modelo de desenvolvimento que faça com que a gente tenha as condições de vida na terra mantidas e que a gente possa chegar em todas as pessoas e para terminar falando um pouco do financiamento acho que vai ser o grande desafio desse ano e a gente tem essa possibilidade de juntar essa agenda do dia 20 o ministro Haddad levou a questão de taxar as grandes fortunas de pensar um acordo global nessa forma porque a gente vê a economia com uma concentração de renda e uma desigualdade social muito alavancada nos últimos anos eu gosto bastante disso na economia e aqui tem uma proposta muito estruturada na mesa a gente recebeu a Primeira Nobel do Brasil recentemente aqui que tem discutido isso também e acho que essa é uma agenda que se casa com financiamento global também passa por a gente pensar esse modelo de concentração de renda e como que a gente pode usar esse valor para preservar e manter as condições de vida na terra obrigada Marina é um prazer embaixador e dizer que o meu partido é um partido que rede sustentabilidade que adora Marina quem quiser se filhar e chama Marina muito bem-vinda aqui também Obrigada deputada é muito necessário mesmo a gente trazer essa discussão também focando nas desigualdades e trazer também o embaixador trouxe uma perspectiva muito pragmática também eu achei interessante na sua fala o quanto que essa discussão ela precisa vir também de várias escalas pensar na COP num movimento global mas a necessidade da gente ter essa movimentação essa mobilização na nossa escala nacional mas do governo de várias etapas desde federal estadual como você disse e já pegando um gancho para minha discussão também eu vou falar um pouco sobre quais são as estratégias que eu acredito que são essenciais para a gente garantir que essas vozes sejam ouvidas na negociação da COP29 você trouxe perfeitamente a questão do financiamento que é necessário a gente pensar nessas escalas e como como é que a gente pode influenciar positivamente na prática mesmo o dia a dia das comunidades mais vulneráveis e quando eu trago a minha perspectiva eu sou do Rio de Janeiro na Zona Oeste eu moro na Zona Oeste do Rio de Janeiro e sempre quando eu vou debater sobre questões de clima ambiental eu trago essa esse meu essa minha experiência essa minha vivência porque a gente vivenciar o nosso território a nossa cidade principalmente trazendo a nossa perspectiva levando no caso a nossa perspectiva do sul global de um país da América Latina para as discussões da COP a gente precisa sim contextualizar de onde a gente vem de onde a gente sai como saímos dos nossos territórios e a nossa mesa sobre caminhos para o Brasil na COP29 e ao mesmo tempo que a gente está também falando sobre o G20 como nós discutimos conversamos com o embaixador é sobre o nosso território a perspectiva que temos sobre o nosso território brasileiro e trazendo também um pouco do contexto da COP das próprias Nações Unidas a gente tem esse comprometimento a gente como sociedade como um todo de pensar a questão climática muito pelo como diminuir a emissão de gases de efeito estufa por exemplo e aí eu fico bem intrigada porque a gente está num contexto de COP29 que acontece no Azerbaijão que a principal economia do país é a exploração de óleo e gás sendo que a exploração de óleo e gás é um dos principais causadores da mudança climática mas trazer a pauta da mudança climática e aí trazendo também a nossa atividade no Instituto do Clima a gente se propõe a estar atuando e falando também sobre injustiça climática e ambiental como a deputada Marina também trouxe então quando a gente fala sobre a injustiça climática e ambiental a gente traz para o centro do debate essas comunidades vulnerabilizadas esses grupos étnicos raciais de classe de idade de saber de culto também que acabam sofrendo de maneira desproporcional com as consequências da mudança do clima e esses efeitos desproporcionais a gente acaba entrando numa violação de direito na exclusão de espaços de tomada de decisão e formulação também de políticas públicas então por isso que é importante a gente ter diversos atores para poder pensar iniciativas para poder pensar estratégias de garantia da participação das comunidades vulneráveis nas discussões sejam elas globais ou nacionais e também local isso me veio à mente quando a gente pensa na prática o que fazer localmente eu conheço uns amigos que estão trabalhando no Instituto Simbiose o nome voltado para resíduos sólidos e eles trouxeram uma vez a gente conversando eles trouxeram eles estão fazendo um mapeamento numa comunidade numa favela aqui da Zona Norte e eles trouxeram o seguinte dado que existem várias cooperativas de reciclagem ao redor dessa comunidade mas que nenhuma atua efetivamente dentro da comunidade os catadores os trabalhadores são moradores mas não existe essa atuação efetiva e prática dentro da comunidade então quando a gente fala sobre estratégia recentemente eu estava até em outra mesa falando sobre estratégia e eu acho interessante a gente falar sobre estratégias para comunidades vulneráveis sendo que elas só chegaram até aqui hoje por estratégias de sobrevivência e uma delas a primeira que eu trago é o protagonismo o protagonismo desses grupos étnicos é o protagonismo dessas comunidades como garantia de representatividade participativa e quando a gente fala numa adaptação climática a gente trata de ações que precisam ser centradas nessas comunidades e também nesses saberes e aí eu destaco dois pontos que são os saberes tradicionais mesmo a gente vive um momento também de transição de muito debate de pensar novas tecnologias mas tecnologias são técnicas são ferramentas e muitas dessas comunidades que são vulneráveis já estão há muitos séculos com uma cultura intrínseca enfrentando de uma certa forma alguns efeitos ambientais e efeitos climáticos eu tenho um trabalho com comunidades de religiões de matrizes africanas e a gente descobriu num território do cerrado num contexto do cerrado que um desses terreiros cultiva uma planta que está em extinção por exemplo então a gente está falando sobre um protagonismo sobre defender realmente a natureza e meio ambiente também e além disso o segundo ponto que eu destaco é a produção efetiva de conhecimento produzido dentro dessas localidades porque a gente não pode trazer essas comunidades esses grupos e somente encaixá-los numa temática numa temática de diversidade ou de vulnerabilidade sem entender que existe muita potência muito conhecimento muito potente profissionais especializados vindo dessas localidades e aí novamente falando sobre as articulações que a gente faz aqui que muito no território do Rio de Janeiro existem várias iniciativas que produzem dados metodologias sendo criadas com uma qualificação só que ao mesmo tempo a gente percebe que existe uma separação uma marginalização desses saberes e que tem um contexto e quando a gente pensa na lógica da exploração do meio ambiente na lógica de uma certa forma da opressão da natureza a gente está falando também de um lugar que nascem as outras opressões como o racismo e não tem como a gente falar sobre participação sobre garantia de comunidades vulneráveis na COP29 por exemplo se a gente não encarar o racismo se a gente não encarar o racismo ambiental inclusive entendendo um pouco sobre como que o evento vai funcionar estudando sobre as pautas e articulando sobre a COP29 me deixou um pouco intrigada ver como existe ainda uma ausência dessa pauta nos debates globais inclusive a gente vê sobre financiamento até a questão de indigenous people que eles trazem direitos humanos mas a gente precisa efetivamente destacar essa questão que é étnico-racial e que inclusive o Brasil também lidera e a gente está falando também de novo sobre o nosso protagonismo o nosso protagonismo brasileiro e do sul global sobre a proposição da ODS 18 por exemplo que é pela igualdade étnico-racial e então são algumas estratégias que eu acredito que são essenciais para a gente levar para a COP29 e para todos os outros debates também que a gente está inserido entender que esse envolvimento também deve estar das comunidades vulneráveis também tem que estar respaldado de políticas públicas e de responsabilidade como um todo a gente vive num contexto atual felizmente que as empresas as grandes empresas indústrias elas têm uma pressão tanto vindo da sociedade civil e o governo também cumpre esse papel de ter a responsabilidade tanto com responsabilidade social quanto ambiental também e eu acredito muito eu sempre trago muito isso nas nossas contribuições como do Instituto do Clima e como indivíduo a gente precisa entender que nós somos importantes e atuantes nesse debate nessa dinâmica de se pensar sustentabilidade e desenvolvimento sustentável uma outra estratégia de garantia é o financiamento climático mas que eu nem vou me estender tanto depois da fala da deputada Marina só pensar também para construir o que eu vinha pensando sobre essas estratégias em relação às definições de métricas e indicadores para a gente poder entender a gente começou também falando sobre o balanço toda vez que a gente tem a oportunidade de ter líderes reunidos em um evento global para pensar futuramente quais são as iniciativas que a gente precisa ter inicialmente mas é para a gente também entender olhar para trás e fazer esse balanço como o embaixador falou e aí uma estratégia também é a gente entender mapear qual é o grau de resiliência dessas comunidades o que que essas comunidades estão trazendo que podem sim efetivamente contribuir para um debate e aí a gente volta na questão do saber tradicional que já é aplicado que já acontece no dia a dia na cultura na prática dessas comunidades que contribuem sim para um enfrentamento climático para uma adaptação climática e também a necessidade da gente mapear a gente só consegue entender o que uma comunidade ou um grupo está passando a partir do momento que a gente conhece que a gente mapeia e gera dado então por exemplo o Instituto do Clima está vindo com uma iniciativa que é a pesquisa Participa Clima e que é mapear as desigualdades socioambientais que afetam as comunidades brasileiras e fornecendo dados por exemplo para identificar as áreas de maior vulnerabilidade climática compreendendo quais são as realidades e as necessidades específicas de cada território e a partir disso construir políticas públicas junto com o engajamento e se sensibilizar também fortalecendo claro cada ator seja a sociedade civil sejam as indústrias e o próprio governo e aí também para poder já encaminhar a minha fala para o final é pensar que nesse contexto todo de pensar múltiplos atores é pensar também numa visão ampla que a gente precisa de diversidade e heterogeneidade para poder debater um assunto que é comum a todos e que de uma certa forma a gente observar voltar a observar a dinâmica da natureza que é extremamente heterogênea nós somos heterogêneos nós somos diversos e repensar também como como que a gente lida com essas relações porque no fim das contas também pensar mudança climática pensar a questão climática é pensar nas nossas relações e aí com isso eu já vou também encaminhar para falar da Marina Esteves para contribuição que ia trazer um pouco sobre a contribuição nacional determinada como podemos garantir uma construção participativa nas políticas públicas relacionadas ao clima de que maneira essa participação pode influenciar o estabelecimento de planos e metas setoriais como que no contexto da atualização do plano clima a gente estimula a definição de metas então agradecendo terminando de agradecer a deputada Marina o embaixador André e a minha colega Marina Meloni também parceira do Instituto do Clima e de tantos outros espaços por aí é sempre um prazer ouvir vocês e meu durante a fala de vocês eu fui pegando vários ganchos acho que eu gostaria de comentar diversos pontos que vocês trouxeram mas eu vou tentar me ater aqui ao tema da fala mas eu acho que vai ter tudo a ver com o que vocês falaram anteriormente então acho que a gente vem desse panorama da COP Brasil essa discussão global local como é que a gente vincula as discussões internacionais a nossa realidade brasileira que sim é muito específica e aí eu queria com isso trazer um dos principais jargões acho que do acordo de Paris e que a gente escuta repetidas vezes durante as COP as atividades das COP as conversas de pavilhões etc que é o princípio das responsabilidades comuns porém diferenciadas então é exatamente isso como a gente vai internalizar esse dever de casa internacional então como a realidade brasileira vai se propor a traduzir essa discussão em termos nossos nos nossos termos a moda brasileira digamos assim então é muito legal esse preângulo que o embaixador trouxe esse balanço global stock take o balanço global como ele foi colocado desde Glasgow em 2021 se iniciou o ciclo do balanço entre esse levantamento se as NDCs aplicadas ao acordo de Paris estão na rota correta que seria a rota do 1.5 e se não o que precisaria ser feito para adequar essa rota ao 1.5 nas progressivas submissões das NDCs a gente teve esse grande momento de primeira ou segunda fora o momento que você ratifica o acordo de Paris após 5 anos você que é que foi o estado do país deveria em 2020 aplicar uma nova contribuição nacionalmente determinada pandemia acabou que postergou esse prazo um pouco então muitas das NDCs foram aplicadas até 2021 no caso do Brasil a gente teve uma discussão sobre a pedalada climática que apareceu nas NDCs que foi inclusive um movimento muito pautado pela sociedade civil em especial pelos movimentos de juventude que demarcaram que essa pedalada climática ocultava e na verdade autorizava um volume de emissões não antes permitido já que a gente vai seguir essa regra das progressões sucessivas das NDCs que é o que está previsto no famoso artigo 4 do Porto de Paris mas enfim tudo isso para dizer que a gente teve essa primeira submissão um pouquinho atrasada por conta da pandemia e agora com o resultado do balanço global que se finalizou agora em 2023 na última copia em Dubai a gente tem um caminho um pouco mais concreto do que precisa ser feito para a próxima submissão de NDCs que está prevista esperada para 2025 então também tem aqui um jargão dessas últimas semanas a NEP compartilhou um relator anual segundo esse endereçamento do intervalo de emissões para atingir 1,5 e um dos principais capítulos é justamente esse jargão de toda a tensão voltada para as NDCs então definitivamente 2025 vai ser o ano que a gente vai olhar com força para a discussão sobre mitigação sobre redução de gás de estufa mas como a gente vai preparar esse terreno até a COP de 2025 que vai acontecer no Brasil então vai ter esse fator de atenção muito grande quanto as atualizações dessa rota do 1,5 então basicamente o que a gente tem até o momento como muito bem contou o embaixador é uma rota mais ou menos de aumento de temperatura em 2,7 graus o que equivale mais ou menos a 20,3 a 23 bilhões de toneladas de emissões de carbono de CO2 equivalente segundo os dados da ONEP então esse montante todo ainda precisa ser endereçado nas seguintes NDCs então esse é o recado basicamente que os institutos de pesquisa e que as discussões das negociações da COP apresentam para o Brasil e para o mundo então qual é o dever de casa brasileiro quais são as responsabilidades comuns porém compartilhadas então esse esse viés esse mecanismo do Acordo de Paris se torna muito interessante justamente porque a gente consegue olhar para a nossa realidade entender como o Brasil se posiciona à frente a essas discussões de modo global e o que a gente vai fazer então a segunda parte da minha fala vai ser um pouquinho disso o que eu tenho observado enquanto pesquisadora aqui do Centro de Estudos em Sustabilidade do FGV da FGV-SES e também pesquisadora da Universidade de São Paulo do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e eu venho estudando justamente isso como a gente consegue nesses temas que são ditos mais técnicos por trazerem aí todo um jargão vocabulário científico econômico político que muitas vezes acaba deixando pessoas fora da mesa como a gente consegue de certa maneira ampliar essa discussão científica e acadêmica para outros modos de produção de conhecimento então como populações tradicionais como outros tipos de grupos sociais como a juventude como essas outras pessoas são parte essencial para que a gente consiga de fato endereçar esse problema tão grande quanto a mudança do clima a gente chega nesse momento justamente de ter que colocar todo mundo nessa mesma mesa para pensar soluções que sejam adequadas para diferentes realidades como a gente vai fazer isso só contando com pessoas que passam e que vivem situações diferentes umas das outras então essa discussão da premissa das responsabilidades comuns porém diferenciadas ela não se encerra só num patamar internacional ela também pode ser cascateada para os diferentes níveis quando a gente fala da lição de casa brasileira seria a construção do plano clima mitigação adaptação ambas as estratégias nacionais e ambos os planos setoriais a gente precisa ter esse princípio muito forte em mente e bom e aí acompanhando um pouquinho o processo do plano clima mitigação a gente tem apoiado o FGB tem um contrato de apoio técnico com o Ministério do Meio Ambiente para apoiar justamente essa elaboração da Estratégia Nacional de Mitigação mas também as oficinas os workshops os momentos de contato de negociação de conversa com a sociedade não só a sociedade civil mas nessa amplitude considerando setores econômicos considerando sociedade civil considerando academia considerando movimentos sociais enfim governos subnacionais como a gente todos juntos vamos pensar qual é esse melhor caminho para estipular uma estratégia nacional de mitigação que até talvez alguns anos atrás era pensada só entre algumas pessoas um ciclo fechado de cientistas e hoje a gente percebe que esses próprios cientistas estão interessados em ter mais insumos contarem com mais pessoas e com mais pontos de vista para somar nessa discussão uma vez que definida a meta ela vai precisar ser repartida então esse bolo ele vai precisar ser repartido e ele não vai trazer só deveres de casa mas além disso responsabilidades muito claras de adoção de estratégias de mitigação que vão impactar economicamente diferentes setores então como essa estratégia de mitigação ela deve ser muito bem negociada e pactuada com todos os atores econômicos com a sociedade civil academia etc para que ela seja cumprida efetivamente então a gente tem percebido justamente que essa negociação dos planos setoriais é etapa fundamental a gente no Brasil a gente ainda não tem uma NDC vinculada a metas setoriais e isso seria algo fenomenal porque além de ser algo trazer uma transparência uma clareza maior sobre como endereçar os compromissos isso obviamente isso ilustra a discussão sobre meios de implementação então para pensar uma NDC factível a gente pode colocar números muito ambiciosos progressivamente mais ambiciosos como espera o acordo de Paris mas o mais adequado seria que essas metas e esses números viessem acompanhados de meios de implementação claros já pactuados entre os diferentes setores econômicos entre as diferentes classes que representam a sociedade brasileira entre os diferentes interesses então para a gente pensar uma política pública de mudança do clima que tem beneficiários diversos e alguns responsáveis algumas pessoas que vão ter algumas pessoas alguns setores alguns grupos que vão ter uma parcela maior de responsabilidade nessa redução de emissões como a gente pode equilibrar essa negociação esse jogo de poderes como a vontade esses benefícios que vão ser sentidos por todos uma vez implementada pode também estar de para a para ali na negociação sobre os orçamentos de carbono nos planos setoriais então isso é um ponto fundamental e isso vai o plano clima vai informar as metas da NDC espera-se que sim e depois o plano clima continua com o dever de casa da NDC pensando justamente esses meios de implementação como a gente vai no nosso cenário tem desmatamento como maior emissor como a gente vai endereçar isso consequentemente todos os orçamentos um mecanismo muito interessante que tem aparecido nessa alocação dos orçamentos de carbono setoriais etc tem sido que se o desmatamento avança se a gente tem maiores índices de desmatamento a gente consequentemente tem um volume de emissões maior esse volume de emissões maior teoricamente vai gerar uma lição de casa mais difícil para os setores econômicos que vão ter que se comprometer com orçamentos mais baixos de carbono então passa sempre uma questão coletiva todos temos que pensar em termos de desmatamento em redução de termos de desmatamento que aí isso de certa maneira vai facilitar o cumprimento das metas alocadas setorialmente então isso é um mecanismo interessante também porque é a questão da mudança do uso do solo mudança da cobertura vegetal acaba por virar basicamente a régua que vai determinar os diferentes montantes de orçamento de carbono então bom a lição de casa que a gente tem é um pouco essa o desafio que a gente tem também é um pouco difícil até porque a gente enfim dentro dos eixos transversais do plano clima a gente tem esse de meios de implementação mas a gente também tem um muito importante que é o que eu vou terminar minha fala aqui que é a questão da avaliação e monitoramento das políticas públicas que tem sido um ponto de extrema atenção o plano clima ele vem justamente para atualizar os até então vigentes agora vigentes claro mas o plano nacional de mudança do clima e o plano nacional de mitigação que tinham prazos e metas colocados até 2020 então a ideia é que a gente renove esse prazo temporal para as metas e que a gente consiga cumprir de maneira efetiva essas metas que a gente colocar por isso tanta atenção nos meios de implementação mas o que a gente tem basicamente vou trazer só um resultado aqui do PNMC que pautou na época da sua estruturação uma redução em 80% do desmatamento da Amazônia Legal por exemplo focando apenas no bioma Amazônia Amazônia nessa minha fala é claro que tem aí metas para os diferentes biomas e em 2020 quando se encerrou esse ciclo da PNMC a gente mediu basicamente uma redução em 45% do desmatamento então um pouquinho mais da metade do que a gente havia combinado à época então isso diz alguma coisa isso traz aí uma questão de avaliação dessa política pública então talvez as metas estejam colocadas de uma maneira conduzente talvez os meios de implementação sejam a nossa maior dificuldade eu acho que isso chama a gente para essa pergunta mesmo como que a gente vai cumprir com os objetivos colocados por nós mesmos aqui domesticamente e posteriormente também como a gente vai cumprir com os objetivos mais gerais até ainda mais ambiciosos colocados na conferência das partes ou em outros acordos internacionais então acho que essa última etapa da estratégia transversal do plano clima seja mitigação seja adaptação é a avaliação e monitoramento dessa política pública onde a gente segue errando como a gente pode aprimorar esses mecanismos e não cair nos mesmos erros infelizmente a questão da mudança do clima ela traz uma questão de um curto espaço de tempo a questão da urgência e emergência ela chama a gente para essa discussão de uma maneira mais ágil então não dá para a gente ficar caindo nos mesmos erros então por isso que a etapa de avaliação e monitoramento é tão importante e isso de fato já está previsto no plano clima o que está ainda mais interessante um plano ainda mais interessante que é justamente essa renovação de ciclos de cada quatro anos se não me engano e isso vai apoiar a gente a manter a nossa ambição dentro dos parâmetros da UNFCCC e dentro dos parâmetros que nós mesmos nos colocarmos em termos de redução de desmatamento e alocação de orçamentos setoriais então bom essas são as mensagens que eu queria trazer a importância da gente ter todo mundo na mesma mesa a importância de alocar esses orçamentos pensando aí o desmatamento com um dever coletivo digamos assim e a parte de meio de implementação e especialmente avaliação e monitoramento das políticas públicas porque daqui a gente precisa seguir a gente precisa ir em frente não dá pra gente ficar caindo dos mesmos erros e ajustando pedaladas climáticas a cada determinado período de tempo então bom essa é a minha contribuição muito obrigada Marina eu fico aqui para a nossa próxima rodada obrigada a você Marina e é interessante essa perspectiva pensando no plano clima de pensar novas estratégias e novas práticas mas também de olhar pra trás entender o que já foi feito e a gente traz também a questão e eu penso muito que quando a gente olha pra trás a gente entende que é sim um desafio já visto tudo que a gente tem enfrentado como sociedade brasileira e global amplamente falando mas também quando a gente traz o debate e proposição propor novos caminhos e novas alternativas pra mim vem muito mais como uma oportunidade oportunidade da gente poder fazer diferente de uma certa forma e tomar novas rotas inclusive aqui no nosso debate a gente trouxe muitas temáticas muitas temáticas que são essenciais e importantes né Marina Esteves falou sobre equilibrar negociações de orçamento responsabilidade mútua e a gente também teve a contribuição da deputada Marina falando sobre encarar as desigualdades que é necessário discutir de várias escalas né e pensar de uma forma pragmática também e o embaixador trouxe muito o contexto pensar a adaptação da economia dos países e pra gente ir pra nossa segunda rodada e já também caminhar pro final eu gostaria de saber de cada um de vocês tanto profissionalmente quanto pessoal né até porque cada lugar que a gente vai a gente traz a nossa bagagem pessoal também mas o que cada um de vocês da gente consideramos como prioritário pra que a COP29 impacte as políticas estabelecidas a nível nacional e ao mesmo tempo promova avanços no cenário global de enfrentamento às mudanças climáticas e aí a gente pode seguir na ordem embaixador deputada Marina Marina Esteves pra eu finalizar também e encerrar a nossa a nossa conferência Obrigadíssimo Marina eu queria comentar bom primeiro responder a tua pergunta eu acho que de fato a gente tem que ter uma capacidade no Brasil e eu acho que nós temos todas as condições para isso de conseguir interpretar as direções que o mundo vai tomar em função dessas COPIs e nós nos prepararmos no Brasil tanto governo sociedade civil governos locais etc para que nós possamos como você mesmo disse Marina que a gente tome isso como oportunidade e não como um desafio negativo eu acho que houve uma grande tradição no Brasil da gente achar que tudo isso era um grande complô internacional contra o Brasil eu acho que a gente tem que lembrar que não que isso daí está afetando todos os países do mundo mas que nós temos muito a ganhar com isso mas eu queria fazer dois comentáriozinhos com relação aos comentários de vocês eu achei extremamente interessante e primeiro da Maria Nelu eu queria comentar que eu fiquei super feliz de você falar dessa dimensão urbana eu acho que há uma deturpação no Brasil de associar meio ambiente mudança do clima a florestas e há uma parcela menor da população Brasil 87% urbano e o mais eu acho que a gente tem que ter uma grande reflexão com relação à Amazônia que é o fato de que segundo os últimos dados do IBGE se você pegar o bioma Amazônia o bioma Amazônia tem 15,8 milhões de habitantes e desses 15,8 milhões de habitantes 70% moram em cidades de mais de 30 mil habitantes ou seja a solução da Amazônia está também ligada à questão urbana a gente não pode achar que a Amazônia é um espaço no qual as pessoas estão ali à deriva no meio de uma floresta tropical não não é isso e a criação de empregos hoje com tecnologia e tudo isso pode favorecer enormemente o progresso da Amazônia de um desenvolvimento verdadeiramente sustentável e as cidades e a gente sabe eu sei que é uma coisa contraintuitiva mas a cidade densa é a forma mais sustentável de vida humana hoje de acordo com os conhecimentos então essa dimensão do urbano eu gostei muito e os governos subnacionais tem um papel absolutamente essencial para pressionar os governos nacionais mas também nas iniciativas que eles podem fazer antes dos governos nacionais a outra coisa eu adorei a tua frase Marina Elu eu ainda estou na Elu eu tenho que dar um nome de família aqui porque são as três Marinas foi você colocar de maneira tão clara que o Brasil só é uma potência agrícola porque é uma potência hídrica e é uma potência hídrica graças à floresta quer dizer eu acho que a gente entender o quanto a conservação da floresta não é um problema da Amazônia é um problema do Brasil inteiro e tem consequências sobre a economia brasileira inteira isso realmente te agradeço muito e Marina Esteves eu queria comentar com você que você tocou num ponto que é um ponto dos mais digamos exploratórios que nós estamos indo que é a questão dos das responsabilidades comuns porém diferenciadas de como nós podemos aplicar isso dentro do nosso país porque você tem as mesmas desigualdades que você tem nas Nações Unidas entre os países você tem dentro do Brasil você tem setores da economia setores da população que também se aproveitaram de todas essas fases de desenvolvimento insustentável e cujas consequências vão para as populações mais vulneráveis então nós temos que ter um eu acho um esforço de pensamento interno do quanto o conceito das responsabilidades comuns porém diferenciadas também devem ser aplicadas nos países e nós até estamos até colocando isso eu acredito na NDC então fiquei muito feliz porque na toda tua fala está muito voltada para isso e do quanto nós não podemos nos apresentar como uma nação coesa quando na verdade nós somos uma nação injusta e desigual e aí entro no que a Marina Meloni tanto falou e super bem do quanto a comunidade quer dizer o quanto a Ilú falou muito da questão dos governos subnacionais a Meloni foi ainda mais dentro dos subs da cidade quer dizer das comunidades mesmo e do quanto é importante nós concentrarmos o esforço porque se ele começa no nível das comunidades ele tem muito mais legitimidade e ele está traduzindo muito mais a realidade da nossa população e também se encaixa dentro do 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 responsabilidades comuns porém diferenciadas internas do Brasil então eu queria agradecer a vocês três vocês três vão para a COP não olha só bom então quando a gente voltar da COP vamos continuar conversando fiquei super entusiasmado com a maneira como vocês estão enfocando isso e eu acho que assim que a gente voltar da COP o nosso maior esforço tem que ser o debate interno no Brasil debate interno no Brasil porque as grandes questões estão sendo tratadas de uma maneira eu acho simplista e superficial em que só tem um lado extremo a favor ou um lado extremo contra nós temos que conseguir aproximar isso e se a gente não conseguir aproximar isso dentro do nosso próprio país a gente vai ter imensa dificuldade de poder atuar como presidente de uma COP e procurar algo de realmente equilibrado então eu conto com vocês aí no retorno de Baku agradeço imensamente mas estão me dizendo aqui que eu tenho que sair agora apesar de querer ouvir as conclusões de vocês mas agradeço muitíssimo esse debate e realmente quero muito continuar ele quando eu voltar de Baku um abraço muito grande para as três marinas e para todos que estão nos assistindo também um abraço muito obrigado embaixador podemos então seguir com deputada Marina Loh depois Marina Esteves claro embaixador antes só de vocês só deixa eu reafirmar aqui que essa frase que é mesmo muito boa não é minha da Marina Silva outra Marina mas para dar os créditos devidos acho que é uma frase que traz muito claramente sobre o que a gente está falando de impacto no Brasil uma honra de novo ouvir estar junto tenho certeza absoluta que vai ser muito importante essa COP para o Brasil todos os olhos vão estar na nossa direção e a gente conseguir garantir que o Brasil tenha essa coesão de clareza do que a gente está discutindo nesse momento o quanto essa oportunidade pode ser rica inclusive para que a gente dê novos passos e avance na equidade interna é muito importante então vão estar comigo vai ser um prazer na volta de Baku a gente poder estar à disposição aqui no estado de São Paulo na rede nacional de frentes parlamentares ambientalistas nessa construção vou responder Marina um pouco a pergunta sobre como que essa Copa 29 pode ser um ponto importante de gatilho que a gente avance nessas pontos que a gente trouxe aqui e acho que tem muito a ver com a gente conseguir concretizar muitas das promessas que estão sendo feitas há muito tempo desse financiamento para que os recursos cheguem no Brasil na potência no serviço ambiental que a gente tem feito e daí o desafio maior vai ser como que a gente redistribui aqui dentro mas a gente não consegue nem ter a rediscussão do financiamento interno se a gente não tivesse financiamento eu acho que esse é um grande momento de termos coesão como o Brasil para garantirmos esse financiamento dos países desenvolvidos para que o Brasil preste esse serviço ambiental para o mundo e que a gente consiga avançar nesse novo modelo de desenvolvimento e acho que um grande desafio é uma grande oportunidade realmente a gente olhar para as cidades olhar para os governos estaduais e pensar como eles também têm que estar responsabilizados nesse processo fazendo exemplo em São Paulo o planejamento plurianual nem tinha o termo meio ambiente em uma dessas climáticas a gente não tinha na LDO nenhuma orientação para adaptação climática LDO é essa que veio no mês seguinte do Rio Grande do Sul em que tudo aconteceu a gente precisa pressionar que a gente tenha esse modelo de adaptação os orçamentos estaduais as possibilidades de ferramentas em todos os níveis porque não é pouca coisa o orçamento do Estado de São Paulo para o ano que vem é de 370 bilhões de reais a gente alocar corretamente esse orçamento e a gente pressionar para que ele esteja mais a serviço dessa adaptação e mitigação assim como chegar nas populações mais vulnerabilizadas é fazer um pouco desse esforço de contribuir para essa coesão nacional nessa oportunidade que a gente tem agora então é esse nosso esforço fico à disposição Instituto Etos tem um grande papel em trazer o setor empresarial em trazer para essa responsabilidade para essa conversa a gente não vai conseguir se não tiver toda a sociedade dentro as empresas vão ser impactadas se elas não estiverem contribuindo para uma adaptação uma mudança climática e se esses recursos não chegarem em todas as pessoas não vai dar certo não vai ter justiça climática a gente vai continuar com um modelo insustentável então parabéns para o Instituto Etos obrigada pelo embaixador Marina Esteves eu sou muito grata ao GVSS foi o grande divisor de águas da minha vida me levou para conhecer para a Amazônia pela primeira vez para fazer um trabalho sobre Belo Monte em Altamira em 2010 ali que eu decidi que eu queria trabalhar com isso ali que eu olhei para a política pela primeira vez então parabéns pelo trabalho sempre ao GVSS e Marina muito legal o que vocês têm feito no Instituto do Clima e na fundar uma empresa empreendedora de sol muito legal de energia fiquem à disposição aqui contem comigo para a gente possa juntos avançar essa coesão nacional muito obrigada deputada Marina Marina muito bom isso isso é muito engraçado gente muito bom isso Marina Marina bom muito legal adorei todos os comentários acho que essa esse painel me enriqueceu muito eu saio daqui com muito mais insumos do que eu cheguei sem dúvida e tentando responder essa pergunta Marina o que a COP29 pode ajudar a gente bom temas caros das COPs NDCs como foi o que eu abordei na minha fala mas sem dúvida os meios de implementação como eu também abordei na minha fala mas o que o artigo 6 é conhecido por os mecanismos de mercado os mecanismos não de mercado para implementação então já que a gente está pensando na agenda de mitigação também a gente acaba muitas vezes focando apenas nos mecanismos de mercado como um argumento que justifique as metas ambiciosas etc mas acho que os co-benefícios sociais de biodiversidade tem um papel fundamental na escolha das estratégias de mitigação a agenda de mitigação muitas vezes pode ser pensada como uma agenda de prevenção de adaptação se a gente expandiu o termo de adaptação a moda em global mitigação também nesse sentido de estratégias para conter desastres etc então a gente está num momento que a gente precisa focar em diversas coisas ao mesmo tempo então a gente precisa focar no avanço das NDCs e como o Brasil no nosso caso vai fazer essa lição de casa eu acho que o Plano Clima tem desenvolvido caminhos extremamente interessantes toda a governança a estruturação do Plano nesse ciclo de atualizações de cada quatro anos essa vontade também dos gestores do Ministério em trazer diferentes vozes a compor a estruturação desses programas sejam de mitigação sejam de adaptação eu queria também parabenizar todo mundo que está envolvido nesse processo um processo ímpar novo então espero que a gente consiga fazer com que ele seja implementado de fato e que essa implementação a gente possa colher esses louros daqui a alguns anos aprender condições do passado reestruturar planos progressivamente mais ambiciosos eu acho que o Plano Clima tem caminhado muito nesse sentido então acho que nesse ponto a discussão sobre o artigo 6 que vai tratar sobre esses mecanismos de mercado e outros mecanismos sem ser de mercado é um ponto fundamental pensando que o artigo 4 que é o que a gente discutiu em NDCs ele é uma constante vai seguir em todas as COPs talvez com mais força aqui no Brasil dados 10 anos do Acordo de Paris e aí essa nova rodada de NDCs então fora os temas que vocês já trouxeram de financiamento eu acho que esse assunto vai ser extremamente relevante nessa próxima COP especialmente o NCQG até fiz uma tradução aqui livre que seria a nova meta quantitativa coletiva não sei exatamente como o pessoal está traduzindo essa discussão da UNFCCC no momento mas dessa revisão que os 100 bilhões de dólares anuais prometidos até 2020 eles não são nem um pouco suficientes para o nível de perturbação que a mudança do clima tem trazido para o nosso modo de vida mas acho que o fato da gente ter uma lição de casa que a gente tem espaços para discutir aprimorar que a gente já tem começado a fazer isso no Brasil também a gente tem um histórico super robusto e que a gente tem novos caminhos a serem seguidos também traz um alento traz essa esperança necessária para a gente seguir nos próximos anos especialmente agora na Copa de Baku que vai ser tão importante para preparar o terreno para Belém então acho que eu focaria um pouco nesses pontos meio de implementação em especial eu acho que isso é uma parte que todos nós deveríamos prestar muita atenção e que essas metas ambiciosas elas não vão ser efetivas se a gente tiver bons planos de implementação então é isso e agradecer todo mundo mais uma vez super bacana essa nossa tarde aqui muito bom mesmo muito obrigada Marina e eu também trago o meu ponto de vista sobre o que eu considero prioritário para a Copa 29 é algo que a gente trouxe muito cada um de nós trouxemos muito no nosso debate que é entender a importância da colaboração mútua pensar nos diversos setores que a gente tem e como diversos setores pensar nessa diversidade que a gente precisa realmente ampliar a nossa visão para a questão climática para o próprio debate para a gente sim estar entendendo outras dinâmicas outras dinâmicas de comunidade de organização do próprio conhecimento eu acho que é uma oportunidade da gente estar olhando para trás para entender o desafio e a oportunidade da gente fazer diferente agora no momento e que esse olhar para trás é até um saber tradicional para a gente seguir aqui para frente e entender que já não cabe mais a gente ter uma forma de pensar um conhecimento que seja hegemônico então pensar a questão climática o debate que vai ser levado para a COP29 e a partir de hoje a partir dessa conferência é mais um começo para a gente também estar debatendo o G20 também estar debatendo o COP30 e trazer mesmo esse olhar mais amplo que vem tanto das comunidades mais vulneráveis quanto de uma perspectiva rural ou urbana e para que a gente que cada um cada pessoa se veja responsável no debate e atuante também acredito muito que dessa forma a gente consegue dinamizar e incluir a pauta para que seja levado para todos de uma forma mais igualitária e com isso a gente encerra a nossa conferência de hoje queria agradecer muito a todas as marinas que passaram por aqui a Marina Esteves deputada Marina Elô ao embaixador André também e também agradecer a oportunidade do Instituto Etos de abrir de organizar abrir essa oportunidade para a gente estar aqui debatendo sobre um assunto extremamente importante a toda a equipe da organização que se voluntariou para estar organizando foram meses de intensa conversa e reuniões e organizações e agradecer também em nome do Instituto do Clima pela oportunidade da gente contribuir com essa conversa e é isso assim a gente encerra muito obrigada a todos todas e todos a gente e aí Obrigado.